O que vocês estão fazendo no meio da rua? O que vocês estão fazendo no meio da rua? O que vocês estão fazendo no meio da rua? O que vocês estão fazendo no meio da rua? O que vocês estão fazendo no meio da rua? O que vocês estão fazendo no meio da rua?